Oi, pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Esse é o nosso vídeo para falar as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no programa Mulher.com do dia 29 de 3 de 2017. E lá eu utilizei um novo tear, que é lançamento nosso, que é o tear de 12 centímetros. Então, essa peça é toda feita neste tear. Os materiais que nós utilizamos para a peça, então, o tear de 12, agulha de crochê. Como eu fiz fio Bela e fio Cores, com o Bela eu trabalhei com agulha de 2 milímetros, com o fio Cores, agulha de 2,5 milímetros. Uma agulha de ponta redonda para os arremates, os marcadores de carreiras e uma tesoura. A respeito dos fios, são dois novelos do Cores para as tiras do crochê de grampo. E o fio Bela, eu trabalhei na cor preta entre as emendas das tiras e também a parte superior, onde nós temos os ombros. E as emendas, a união das alças do tear de grampo com o fio Cores na cor cinza. Caso você precise, caso você deseje fazer apenas de uma cor no fio Bela, é necessário dois novelos. Mas caso você faça do jeito que eu trabalhei, você trabalha com duas cores diferentes. Para aquisição dos teares ou do fio Cores, você pode entrar em nosso site no www.multitecnicas.com.br. E se você quiser também falar conosco através do nosso WhatsApp, o número é 11 98600 2010. Aqui nós temos os três teares grandes, o tearo de 10 centímetros, o de 12 e o de 15. O de 10 e o de 12 você já encontra no nosso site e agora o lançamento que é o de 12 centímetros. A diferença entre eles, além do tamanho, é que no caso do tearo de 10 você precisa da trava, porque ele ainda não é suficiente para se manter firme e reto, precisa dessa trava no centro. O tearo de 12 você já tem igual ao tearo de 15, ele já é suficientemente forte, então você pode trabalhar sem a trava que não há problema. Os teares grandes e principalmente o tearo de 12 e o tearo de 15, a característica principal é que você consegue fazer os trabalhos com fios mais grossos, A tira do tearo vai ficar maior, então você tem mais espaço no vão central e também porque você consegue trabalhar com os fios mais grossos e as tiras ficam mais encorpadas. No caso das lãs agora para o inverno, eles são bastante indicados, tanto de 15 quanto de 12, porque você vai poder inclusive trabalhar mais pontos na parte central com mais tranquilidade, porque você tem o vão mais largo. Então essas são as principais características, diferenças entre os teares, além do tamanho, e você já encontra todos eles no nosso site. Para extensão da tira do tearo de grampo, se você é iniciante, eu sempre recomendo para que você comece a trabalhar na parte superior do tearo, onde você vai ter mais mobilidade e liberdade para trabalhar com a mão. Então como que você inicia? Aquele ezinho inicial eu vou fazer aqui novamente para que vocês vejam. Eu introduzo a agulha no centro e deixo desta forma. Então, segurando exatamente no meio, com a mão esquerda, eu estou com o tearo apoiado aqui no colo, então por isso que ele está em pé, você vai deixar ele assim onde você estiver trabalhando. Com a mão esquerda, você passa ele pela haste esquerda e pela direita. Automaticamente a ponta da agulha, ela está por baixo. Você deve passar para cima e agora nós vamos fazer o primeiro ponto. Então, o primeiro, ele automaticamente já faz direito e esquerdo ao mesmo tempo. Apenas no primeiro ponto, você vai introduzir a agulha no fiozinho da parte de trás, laçar lá atrás e fazer o primeiro ponto baixo. Quando você executar o primeiro ponto baixo, reparem que minha mão esquerda segurou aqui no centro. Eu vou repetir para que vocês vejam exatamente como foi feito. Vou colocar aqui novamente. Você faz o ezinho inicial. Este e inicial é de qualquer crochê. Então, deixei a ponta aqui no centro, lacei a primeira haste, lacei a segunda. A ponta passa para cima do fio, introduzo, pego o fio de trás, laço lá atrás. Fiquei com os dois fios aqui. Agora, minha mão esquerda segura aqui no centro e eu laço o ponto baixo. Esta mão direita vem para trás e agora eu giro o tear no sentido horário. Quando você fizer este movimento, agora todos os pontos serão iguais. Ao invés de você pegar o fio atrás, você vai pegar sempre este fio que fica do lado esquerdo na frente. Introduzo a agulha por baixo, sai no meio, laça, pego aqui no centro. Quando eu seguro nesta parte do centro, é para facilitar o ponto baixo. Reparem que minha mão direita automaticamente veio para trás. Isso facilita bastante para que você deixe o seu trabalho rápido e a tira vai saindo normalmente no centro. Então, esta é uma dica para quem é iniciante, para facilitar o trabalho e tornar ele rápido. Vejam como é fácil a execução da tira do tear de grampo se você executa desta forma. Ou seja, a mão vai fazer este movimento através da haste direita e a mão esquerda, ela controla em abrir o fio, laçar lá atrás e segurar aqui no centro. A tira do tear de grampo, conforme ela vai sendo executada, fica mais fácil ainda, porque você tem onde segurar. Reparem que eu seguro sempre no centro com o polegar e os dedos aqui de trás, faço o ponto baixo e a mão direita já está aqui. Para a blusa, nós fizemos quatro tiras para o corpo. As tiras, elas já são equivalentes para frente e costas. Você vai trabalhar dos dois lados, no total, 110 alças. Quando você chegar no fim, reparem que eu deixei uma ponta mais ou menos grande, ela tem por volta de 20 centímetros. Quando você chegar no último ponto, que você já tenha as 110 alças de cada lado, você vai laçar mais uma vez, alongar a correntinha, cortar o fio aqui, deixem a ponta final também mais comprida, porque estas pontas, elas são responsáveis pelo arremate final, onde nós passamos no centro da tira, e porque você amarra uma ponta na outra na tira maior. Eu vou explicar isso mais pra frente. Completada as 110 alças dos dois lados, é só você arrematar o fio retirado do tear e a tira está pronta. Então, este padrão vale para todos os teares de grampo, mas aqui no de 12 eu expliquei com mais detalhes para quem ainda é iniciante e tem algumas dúvidas a respeito de como girar o tear. Então, aqui nós fizemos essa explicação. E agora nós vamos fazer a monta, a explicação da união das alças e a montagem da peça. Aqui eu tenho uma amostra de uma tira, como eu falei anteriormente, você vai precisar de quatro tiras iguais para a parte do corpo de 110 alças. Este ponto, nós vamos fazer a emenda das alças nesse momento. Você precisa, caso você queira uma peça maior ou menor, lembre-se de fazer o número de alças sempre múltiplos de 10, porque serão grupos de cinco em cinco e necessariamente precisa ser múltiplo de 10 por esse motivo. A execução da união das alças, você vai trabalhar com a agulha mais fina de dois milímetros. Eu estou com o fio Bella aqui. O início, você pode pegar em qualquer uma das alças aqui, você vai trabalhar sempre de grupos em cinco em cinco. Então, eu vou pegar cinco alças aqui, eu alinho nessa parte inferior, aonde nós temos o centro da tira do tear de grampo. O primeiro ponto baixo, você vai laçar, trabalhar ele aqui na parte superior. E agora, abrindo com os dedos as cinco alças que nós pegamos juntas, você precisa trazer um pouco para baixo esse primeiro ponto baixo. Agora, serão sempre seis pontos baixos, então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando você fizer o sexto, você precisa reparar se ele já está, você precisa puxar um pouco para o lado direito, porque serão doze pontos altos no total. Entre cada seis pontos baixos, você vai trabalhar três correntinhas e agora, novamente, seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não há necessidade de você se preocupar se os pontos baixos ficaram próximos ou não, no final eu explico como que nós alinhamos todos esses pontos baixos. Terminou o grupo de seis, você deve fazer duas correntinhas de intervalo e agora vem o cruzamento deste ponto que parece uma trança. Na quinta alça, você vai pular quatro alças, então, um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta alça, você introduz a agulha, deixando as quatro que você pulou para trás, trabalha um ponto baixo nessa quinta alça, três correntinhas, um, dois, três, agora laça para fazer um ponto alto, introduz a agulha dentro do ponto baixo dos dois fiozinhos do ponto baixo que ficaram aqui nessa alça, você trabalha apenas meio ponto alto, deixa na agulha, laça novamente, introduz no mesmo lugar uns dois fiozinhos e agora sim, você faz o segundo ponto alto e fecha todos juntos, então, ele vai formar mais ou menos uma pipoca. Agora, você vai pegar a próxima alça que nós deixamos à espera na parte de trás, trabalha um ponto baixo, um, dois, três, eu vou laçar para o próximo ponto alto, são sempre dois pontos altos fechados juntos, introduzo a agulha naqueles dois fiozinhos do ponto baixo, laço, meio ponto alto, deixo à espera, laço novamente, introduzo aqui no ponto baixo, fecho todos juntos. Agora, eu estou na terceira alça, então, eu busco a terceira alça aqui atrás, um ponto baixo, novamente, três correntinhas, laço, você sempre deve pegar os dois fiozinhos do ponto baixo que estão na alça, aqui eu faço só metade do ponto alto, introduzo novamente, faço mais metade e fecho todos os pontos altos. Já tenho três grupos aqui, agora eu vou na quarta alça que ficou à espera, faço ponto baixo, três correntinhas, laço para o ponto alto, introduzo aqui pegando os dois fiozinhos, novamente metade do ponto alto, faço mais um, então, serão sempre três correntinhas e dois pontos altos todos fechados juntos. Sempre ficam esses três gominhos, como se fossem três pipoquinhas. Agora, eu venho na última alça que está aqui, puxo a última, trabalho um ponto baixo e eu vou ter este leque com os quatro gominhos na parte superior. Duas correntinhas e eu retomo a trabalhar dessa mesma forma que nós fizemos os primeiros pontos baixos. Então, são grupos de cinco, dois, três, quatro, cinco, alinho, faço o primeiro ponto baixo na parte superior, abro e agora eu vou refazer da mesma forma que nós fizemos o primeiro ponto. Eu vou só fazer três pontos aqui para mostrar para vocês como que ficou. Então, ele vai ficar desta forma. Todos os pontos, quando vocês estiverem com eles prontos, depois eu mostro na peça pronta, esses pontos baixos você vai precisar, no final, puxá-los para que eles fiquem mais fechadinhos e fiquem desta forma. Mas isso mais pra frente eu vou falar a respeito, que é quando você já terminou praticamente toda a tira. Então, todos os grupos serão feitos desta maneira. Sempre seis pontos baixos, três correntinhas de intervalo, seis pontos baixos. Duas correntinhas entre cada grupo, os grupos que nós temos aqui com os pontos altos, cruzando os fios e formando essa espécie de trança. E aí, novamente, retomamos para o grupo de pontos baixos fechados todos juntos. Eu tenho uma tira aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui já está, inclusive, com a emenda, mas é a mesma maneira que nós já fizemos nessa aqui cinza. Então, eu tenho os grupos de pontos baixos, o leque com os quatro grupos e novamente retomando. Então, você sempre vai ter dessa forma, por isso que eu falei que é necessário que sejam múltiplos de dez. As tiras do corpo, cento e dez alças. A tira que foi utilizada para a pala, cento e cinco alças. Então, inicialmente, o que você vai precisar fazer? Eu tenho aqui esta amostra, eu quero mostrar para vocês como que nós fechamos em círculo. Muitas pessoas têm dúvidas do que significa fechar a peça em círculo. Esta tira é apenas uma amostra e, neste caso, nós não temos o suficiente para fechar uma peça inteira. Mas aqui, apenas para que vocês entendam o que significa fechar em círculo. Eu tenho aquela ponta inicial e a ponta final do crochê de grampo. Eu vou fazer um nó de segurança e o próximo nó, ele é para reforçar o fechamento. Então, você vai fazer dois nós bem apertados. E aqui, eu tenho o fechamento formando um círculo, onde eu tenho o corpo. O que isso significa? Que você não vai ter costura lateral na peça. Porque todas as tiras devem ser fechadas desta forma. E você já fecha em círculo quando você estiver trabalhando o crochê. Eu vou explicar agora como foi feita a emenda das tiras. Aqui já está emendado, mas quando você estiver fazendo este trabalho aqui, reparem que termina com um grupo de gomos e aqui um grupo de pontos fechados juntos. Eu vou ter duas correntinhas de intervalo e eu pego com um ponto baixíssimo, fechando deste jeito. Por isso, a necessidade de ser sempre múltiplo de 10. Precisa terminar com um grupo fechado e um grupo aberto. Se você terminar com dois iguais, não está certo. Por isso que você não pode fazer, por exemplo, com 115 alças. Ou é 110 ou é 120. E esta é a maneira de fechamento em círculo. Agora, eu vou explicar a emenda, como que nós fazemos uma tira emendada na outra. Eu terminei a emenda da tira da amostra. E esta parte aqui já é a blusa pronta. Esta tira são as 110 alças já fechadas em cima, toda a extensão e já está emendada, inclusive, com o resto do corpo. E o que eu quero falar a respeito importante? Reparem que a tira está levemente a parte central menor e a parte de cima um pouco maior. Como que você vai resolver isso? Inclusive, na tira de 110, aqui tem menos, uma quantidade menor, tem 40 alças, mas isso equivale a mesma coisa para a tira de 110. Você precisa puxar levemente a tira, deixando ela um pouco mais solta. Então, reparem que conforme você vai puxando, ela vai alinhando tanto as alças como a parte do centro. E aí, aqui é aquele detalhe que eu falei para vocês, é necessário que vocês puxem todos os pontos baixos juntos para a ponta do grupo de cinco, para que ele fique mais perfeito. Ele vai ficar todos os pontos baixos juntos e você puxando a tira, ela vai assentar e ficar do jeito que está aqui na peça pronta. Então, essa é uma dica importante, conforme você estiver trabalhando toda a peça. Agora, a emenda de uma tira com a parte, com o corpo. Então, serão sempre quatro tiras na parte inferior. A parte de cima, onde nós temos a pala, eu vou ensinar como se faz a união da pala com o corpo, que é uma dúvida muito frequente. Agora, é só a união de uma tira com a outra. Ela já está fechada em círculo, como nós falamos isso no começo. Então, a emenda, eu deixei os fios aqui soltos para que vocês vejam exatamente onde foi feita a emenda das tiras. Então, ela vai ficar na lateral, sempre na lateral. Aqui, eu tenho a 110, eu vou fazer a emenda em qualquer local, porque eu estou fazendo com a amostra. Mas, agora, o que é importante? Você deve unir sempre os bicos dos grupos de seis junto com um com o outro. Você não vai fazer eles desencontrados. Você vai começar na lateral. Pode ser na lateral onde está amarrado. Aqui, eu vou começar nessa, que é do lado esquerdo, do lado direito. Você introduz a agulha. Ah, outra coisa. Eu estou trabalhando com o fio couro de rosa para que fique mais nítido no vídeo. Nós fizemos as emendas com o fio cinza chumbo e a emenda de uma tira com outra com a cor preta. Então, você deve trabalhar, claro, na cor que você desejar, mas aqui nós estamos fazendo com rosa para que fique mais nítido. Então, você trabalha um ponto baixo, três correntinhas, vem exatamente no bico, trabalha o ponto baixo para a união e agora volta com três correntinhas. Então, não tem segredo essa parte. Aqui, um bico junto com o outro. Nessa parte dos gomos, você vai introduzir a agulha pegando aquela alça de correntinha de três pontos, trabalha o ponto baixo. Três correntinhas de intervalo, vem no primeiro gomo da próxima tira, também pega na alça de correntinha. E agora, sucessivo, em todos os pontos, você vai fazer da mesma maneira, trabalhando o ponto baixo, faz três correntinhas de intervalo, vem novamente aqui no arco de correntinhas. Sempre de três em três. A única diferença é que quando você vai para o bico, os bicos não ficarão alinhados, vocês vão perceber isso agora, eu vou fazer mais um. E aí, você vai reparar que eles vão ficar levemente desalinhados, mas isso faz parte do ponto. Então, não se preocupem que eles não vão ficar um em cima do outro. Vou para o último gomo, ou a última pipoca, como vocês queiram chamar. Então, nós vamos trabalhar agora três correntinhas, vou para o próximo bico dos pontos baixos, são seis de cada lado. Introduzo a agulha exatamente naquele arco de três correntinhas, faço ponto baixo, três correntinhas de intervalo, venho no próximo. E, novamente, vou para a parte dos gomos. Então, eu vou abrir para que vocês vejam como que vai ficar. Na cor preta é um pouco mais difícil de enxergar, por isso que eu trabalhei no rosa, para que fique bem nítido esta união. Quando eu falei que não fica alinhado, ele vai ficar desta forma. Quando você trabalha as três correntinhas, vai ficar sempre o de baixo, um pouco mais para o lado direito, e o de cima mais para o lado esquerdo. Este é um detalhe do ponto fantasia, do ponto que nós fizemos as emendas. Então, não se preocupem que vocês não estão com esses dois alinhados, que ele vai formar em todas as carreiras este desenho. Então, você vai trabalhar deste jeito, com a cor preta, por toda a extensão das quatro tiras, e a união da pala com o corpo é da mesma maneira. Mas, agora, eu vou explicar como que foi feito isso, porque é uma dúvida frequente, e a união das laterais vai ser igual, deixando apenas o espaço para as cavas. As tiras do corpo com 110 alças, e você deve trabalhar para a pala, tira de 105 alças. Eu fiz uma peça com a manga mais ou menos curta, se você desejar uma manga mais comprida, você pode aumentar o número de alças, só que no caso da pala, você sempre precisa colocar um grupo de cinco a mais. Por quê? Você precisa da divisão, até aqui você tem uma divisão de 55 alças, só que para cada lado das mangas, elas devem iniciar e terminar com o mesmo desenho. Eu vou mostrar isso agora, para que vocês entendam como nós fizemos essa emenda. Agora, nós estamos aqui com o corpo, e eu já trabalhei a tira da pala, com 105 alças. O porquê do motivo da tira da pala precisa ser número ímpar, e a parte de baixo, número ímpar, que eu digo número ímpar de grupos. Porque aqui nós temos 105 alças, aqui 110. Então, você vai ter, neste caso aqui, serão 22 grupos, e com a tira de 105 alças, 21 grupos. Por que motivo? Para que você termine e inicie as mangas com o mesmo desenho. Obrigatoriamente, quando você for fazer frente e costas, vai existir uma diferença. Na frente, eu vou considerar que aqui é a frente. Frente e costas são iguais no modelo, contudo, a execução tem uma leve diferença. Por quê? A partir da frente, você vai ter este início, que são os inícios com os gomos. Tanto na manga direita, quanto na manga esquerda, os gomos ficam da mesma maneira. Você vai iniciar e terminar com gomos. Por isso, 105 alças. Se você for aumentar o comprimento da manga, sempre aumente, fazendo com que fiquem números ímpares de grupos, desses grupos de 5. Aqui eu tenho o corpo. O corpo, ele está exatamente no meio. Eu tenho 11 grupos de 5 para o lado da frente, e 11 grupos para o lado de trás. A divisão, onde nós vamos fazer as cavas, no caso da frente, eu fiquei com os grupos, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, serão sempre iguais. Eu tenho os grupos fechados dos dois lados. Nas costas, vai acontecer ao inverso. Eu vou ter os grupos de gomos na altura das cavas. Então, isso vai sempre acontecer. Não importa se você fizer com os números do jeito que eu estou falando, sempre vai ser dessa forma. Por isso, a importância de você tomar cuidado com os múltiplos de 10. Então, você vai fazer os grupos aqui das pontas para as cavas. Quando você for encaixar a pala com a cava, a minha sugestão é a seguinte. Que você ou use os marcadores, ou um fio colorido, tanto faz, ou alfinetes. Porque é o seguinte, nós vamos fazer o grupo fechado unindo com o outro grupo fechado. Então, eu vou colocar os marcadores aqui para que fique mais fácil e nós não tenhamos perigo de perder a marcação da pala com a marcação do corpo. Assim, fica bem mais simples na hora que você vai unir pala e corpo. Este jeito que eu estou fazendo aqui também vale para outras peças de crochê de grampo, ou até mesmo crochê tradicional. Facilita bastante esse entendimento de que você vai trabalhar primeiro esta união, deixando as mangas por enquanto abertas. Quando você for trabalhar as costas, aí sim você faz a união inferior das mangas. Então, reparem que eu estou colocando os marcadores, ou os alfinetes, tanto faz, nas pontas daqueles grupos de 12 pontos baixos. Isso vai me ajudar, na hora que eu for fazer a execução do crochê, a não errar aonde eu devo pegar com a pala. E outro detalhe, você também consegue verificar desta forma se você está fazendo a pala do lado certo. Ou seja, aqui eu já marquei a pala, o corpo e a pala. No caso da frente, você deve trabalhar começando com os gomos na parte inferior. A parte superior, você sempre vai trabalhar, isso eu inclusive não falei quando eu expliquei a execução da união das alças. Quando você trabalha um lado da tira, você faz em gomos. O outro lado, você deve trabalhar ao contrário. Se você fez gomos para baixo, você faz as uniões com as cinco alças juntas. Sempre intercalando e mudando para que forme esse efeito de cruzamento, o efeito de trança, como você queira chamar. Então, isso é uma regra. Você deve trabalhar sempre ao contrário. De um lado da tira, de um jeito, do outro lado, de outro. Por isso que a união da pala com o corpo, também precisa ter esse cuidado de iniciar desta forma. Você vai trabalhar os bicos juntos. Agora, nós vamos fazer a união do crochê. Coloquei o fio na agulha. Agora, nós vamos iniciar a emenda. Não tem segredo. Vocês já viram como nós fizemos a emenda da amostra com o corpo. Eu vou tirar o primeiro marcador. Vou iniciar no bico com um ponto baixo. Trabalho as três correntinhas. E venho aqui novamente. De novo, as três. E agora, é exatamente igual como nós já tínhamos feito antes. Sempre de três em três correntinhas, pegando com os pontos baixos. O que vai mudar da união da pala com o corpo? Você, obrigatoriamente, precisa deixar os espaços para as cavas. Então, quando você faz um dos lados, ele precisa ficar, por enquanto, sem as emendas das mangas. Quando nós formos trabalhar a parte das costas, eu já tenho uma das palas unidas, fica mais fácil. Então, você pode começar, ao invés de iniciar no corpo, você já vai iniciar na ponta da manga. Então, esta é a diferença entre trabalhar a frente e as costas. O modelo é o mesmo, a diferença é que você, em uma, você começa no corpo e a outra, você vai começar na ponta da pala. Eu vou fazer mais um grupo aqui e vou abrir para que vocês vejam como ficou. Então, aqui, nós já iniciamos a emenda do corpo com a pala. Vou trabalhar daquele jeito que nós já fizemos até o final, até chegar neste lado, trabalhando até chegar aqui. Aqui, eu arremato o fio, onde eu fizer esses dois bicos, arremato o fio e faço a parte das costas. Na parte das costas, eu vou pegar a minha amostra, eu vou colocar a amostra aqui atrás, como se fosse a manga da parte de trás. Então, o que vai ser diferente da união da pala e corpo? A parte de trás, nós vamos fazer do mesmo jeito quando você for fazer as emendas, o encontro dos bicos. Ou seja, se na frente você fez bico com bico, na parte de trás, você tem a parte de gomos. Então, a manga da parte de trás também será de gomos. Nós temos para cada manga, um, dois, três, quatro, cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, gomo com gomo e o bico já na parte da manga de trás. Só que, quando você coloca manga com manga, você vai desencontrar os grupos. Apenas na parte da manga, você desencontra. Quando passa para o corpo, já não é desencontrado. Então, essa parte que é um pouco mais elaborada, que eu gostaria de explicar com detalhes, para que não fique nenhuma dúvida. A emenda, você vai começar na manga, quando você estiver trabalhando a parte de trás. Você pode começar aqui no... Na parte dos gomos. Eu vou abrir para que fique bem nítido. Você inicia com o ponto baixo no gomo, no primeiro gomo da parte de direita. Nas mangas, um detalhe que eu ainda não falei, esqueci de falar na parte da união. Você vai trabalhar para o acabamento das mangas, quando for feito a emenda das alças, correntinhas de dez pontos, pegando na parte central. Então, você trabalha dez correntinhas, pega na parte central e mais dez correntinhas. Isso aqui é apenas para o acabamento final dos punhos das mangas. O início da emenda, você vai pegar naquele arco de três correntinhas, trabalhar o ponto baixo, fazer três correntinhas de volta. Aqui, eu tenho o bico, não o gomo. Ao invés de você pegar já diretamente naquela parte de cima, você vai introduzir a agulha. Mais ou menos, no centro, são seis pontos baixos. Você introduz o ponto baixo entre os seis pontos, trabalha três correntinhas de volta. introduz no centro, faz o ponto baixo, três correntinhas. Novamente, agora sim, você introduz no bico. Faz o ponto baixo, trabalho novamente no gomo. As três correntinhas de volta. Agora, eu voltei para a lateral do bico, introduzo a agulha no meio. E agora, nós vamos ter o último gomo, terminando o primeiro grupo. Então, eu fiz um grupo da parte da manga das costas e um grupo da parte da frente. Trabalho três correntinhas. Pego no primeiro gomo da lateral. E agora, igual o que eu já fiz. Só que agora, eu venho e pego no bico de cá, no grupo de cá. Esta será a única diferença. Chegando na parte da cava, você precisa voltar a encontrar os grupos. Então, eu vou trabalhar até a altura da cava, desse jeito que eu estou fazendo aqui. E eu mostro para vocês quando eu chegar ali no corpo. Cheguei na altura da cava, fiz a união de toda a parte inferior da manga. E como nós tínhamos falado desde o começo, na frente, você vai ter dois motivos desta forma. Agora que nós já fechamos a manga, eu cheguei naquele motivo. O motivo de gomos, junto com o motivo de gomos da parte de trás. Lembre-se que eu estou usando a amostra, mas ela equivale exatamente à mesma forma como você vai fazer a manga nesta parte. Então, fizemos toda aquela junção da parte inferior da manga. Agora, eu começo a fazer pala, costas com o corpo, costas. Vou pegar o primeiro gomo do lado de lá da pala, trabalho agora o ponto baixo. Porque a partir desse motivo, são aqueles motivos encontrados. Ou seja, na manga, eram desencontrados. Era o motivo fechado com o motivo de gomos. Agora, motivo de gomos com motivo de gomos e motivo fechado com motivo fechado. Essa é a diferença na junção das mangas. Por que isso aconteceu? No corpo, você inicia a parte da pala de um jeito na frente e de outro jeito atrás. E as mangas, elas devem seguir aquele padrão que você inicia com um motivo. E o mesmo motivo que você iniciar, você vai finalizar. Porque são números pares, desculpa, números ímpares. Pares no corpo, ímpares nas mangas. Eu vou fazer mais um motivo e vou abrir para que vocês vejam como que ficou. Cheguei no motivo fechado. E agora, como eles estão casando, eu venho aqui no motivo fechado. Eu já estou trabalhando as costas porque a frente já está pronta. Então, quando você for montar a peça, aqui a pala da frente, já com toda junção das mangas na parte inferior. Que nós fizemos unindo desde lá da ponta até aqui. E quando você chega nesta parte, você vai ter o motivo de gomo com o motivo de gomo. Aqui eu não prendi com os marcadores de carreiras. Mas a minha dica é, faça a mesma coisa. Prenda com os marcadores ou com o alfinete, tanto faz. Para que você saiba exatamente qual motivo da manga começa a fazer o corpo. E aí, reparem que é uma dúvida que muita gente fala para mim. Ah, mas debaixo do braço formou um buraco. Forma um buraco mesmo. Ele vai ficar com esta abertura. O que você precisa fazer nesta parte? Você vai pegar um fio auxiliar. Aqui, aquele fio inicial. Você vai pegar um fio auxiliar e iniciar neste ponto. Neste início, eu vou pegar para vocês verem. É muito simples, mas é necessário fazer deste jeito para fechar este buraco da parte de baixo. Então, você vai começar com um ponto baixo. Pegando do motivo fechado. Faz o ponto baixo aqui. Trabalha três ou quatro correntinhas. O suficiente para que você consiga chegar neste motivo, mais ou menos, aqui embaixo. Novamente, eu vou fazer quatro correntinhas. Que assim vai ficar um pouco mais... Aqui, por que eu preciso de mais correntinhas? Porque você está com a parte de baixo do braço. Então, como você precisa de movimentos debaixo da manga para que não fique prendendo a manga no corpo... Você precisa de mais correntinhas por isso. Então, eu fiz quatro para vir até aqui. E agora, eu volto. Eu vou pegar uma correntinha maior para que ela venha daqui até esta base do motivo maior. Então, eu vou fazer pelo menos seis ou sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu fiz elas até um pouco mais soltas. Pego na base daquele motivo. Existe um padrão para fazer isso? Não, não existe um padrão. Eu estou fechando aquele buraco e mostrando como que eu faço isso, porque as dúvidas sempre surgem e, às vezes, eu não consigo mostrar na prática. Então, esta é a parte inferior da manga. Reparem que o buraco já foi fechado. Você vai ter movimento na parte inferior da cava. E aqui é a continuação das costas, casando motivo com motivo. Quando você chegar na outra manga, vai acontecer o mesmo padrão que nós tivemos aqui. Você vai fechar as mangas da mesma maneira. Então, aqui é a união da pala com o corpo formando a cava. E agora, eu vou explicar como que eu fiz a parte superior. Agora, eu vou explicar a parte da pala, a parte superior. Como a peça ainda está desmontada, eu estou terminando de fazer a montagem aqui no vídeo. Eu já fiz um pedaço. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Esta parte, você vai fazer na frente e nas costas, cinco carreiras de arcos de correntinhas. Eu trabalhei na cor preta, você pode trabalhar no cinza ou no preto, no qual você desejar. E esta parte, que algumas pessoas chamam de ponto rede, né? Os arcos de correntinhas, você vai trabalhar ida e volta em toda a parte das mangas, desde a parte da barra das mangas até, lógico, o outro lado. E aqui é o que você vai fazer no tamanho que você desejar a largura da manga e também a altura da cava. As cavas, normalmente, elas têm em torno de 18, 19, 20 centímetros. Então, se pra você já estiver adequado, por exemplo, com essa quantidade de correntinhas de carreiras, você pode encerrar a peça já nesta altura, trabalhar a mesma quantidade do outro lado. E quando você chegar na mesma altura de número de correntinhas, você tem que calcular o seguinte, o tamanho do decote. Então, a mesma coisa que nós fizemos com os marcadores de carreiras, você tem que marcar a altura ou o tamanho do decote que você deseja. Por exemplo, se você deseja que ele fique aqui e mais ou menos, lógico, tem que ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, você marca a altura do decote, pra que você tenha certeza de onde vai ser o início e o fim. A mesma quantidade de carreiras, você vai trabalhar do outro lado. E na última carreira do lado de lá, o que você vai fazer? Eu trabalhei aqui em arcos de cinco correntinhas de idas e voltas. A única diferença que eu gostaria de mostrar aqui no vídeo, aonde nós temos esses motivos fechados, você vai trabalhar cinco em todos os motivos aqui, cinco. Neste motivo, você precisa fazer sete, só que isso somente na primeira carreira. Então, você vai trabalhar cinco, 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 sete, sete e volta trabalhando cinco. E aqui pra cima, todos serão cinco também. Quando você estiver fazendo a parte das costas, já for fazer a emenda com as mangas, nesses arcos aqui, você vai trabalhar duas correntinhas, pega com um ponto baixo, vindo lá de trás, ponto baixo, duas correntinhas, pegando no fechamento das mangas. Então, você vai ter este, todo esse espaço. Eu não vou dar um número fechado de correntinhas, porque isso varia muito se você gosta de um decote mais aberto ou mais fechado. E caso você queira também a manga mais larga, quanto mais largo, maior a altura da cava, lembre-se disso. Então, caso você queira fazer uma peça maior, por que que eu não trabalhei mais uma tira de crochê de grampo aqui? Lembre-se, nós estamos fazendo com tear de 12 centímetros. Ele é um tear maior e o trabalho rende mais, inclusive porque você tem uma largura maior na altura. Por isso que não há necessidade de colocar duas tiras, uma só já é o suficiente e eu trabalhei com as correntinhas justamente para modificar o modelo. Então, essa é uma dica interessante que você pode fazer também em outras peças. A respeito do decote, eu não sei se foi suficiente, mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. E aqui nós encerramos a aula, mas lembrem-se que vocês devem entrar no nosso site para procurar, para saber sobre os materiais. Então, tanto os teares quanto o fio cores, as agulhas de crochê, vocês vão encontrar lá no www.multitecnicas.com.br. Você pode fazer também os seus pedidos através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clique em curtir. E aí